O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, deu posse ao novo conselheiro do TCM, Sérgio Cardoso, que assumiu a vaga de Sebastião Monteiro, que se aposentou. Participaram da solenidade conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, servidores e familiares de Sérgio Cardoso. O novo conselheiro defendeu, durante discurso, uma aproximação cada vez maior do TCM com a sociedade e uma atuação mais educativa do tribunal. É preciso ser um órgão orientador no primeiro plano. No atual momento, exige cada vez mais o controle das contas públicas. A sociedade clama por isso. É um grande equívoco pretender a extinção dos tribunais em conta dos municípios. O que nós fazemos é que estamos um trabalho aqui, de alta qualidade. Os técnicos estão aqui, tudo é discutido, é conversado, tudo é feito para cumprir mesmo a lei, para fazer com que os prefeitos, os gestores de um modo geral, possam verdadeiramente, não vou dizer que cumprir a lei apenas, mas possam verdadeiramente atender aquilo que a comunidade espera e deseja. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.